A CIDADE NO BRASIL 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 SWISSLO T TWISTY OLIVER TWISTY SEIS ANOS E GUEZ Há além menos e trabalhem mais Vá para o trabalho. Preciso de três para a titularia. Pelof, Wickham e Botton. Luiz, a viúva Corney verá você agora. Com licença, senhora Corney. O que é? Posso ver meu medalhão? Por favor. O que eu disse a você, Oliver Twist? Eu o terei quando fizer 12 anos. Sim. Se eu for bom. Isso é uma casa de trabalho, não uma casa de brincadeiras. Ganhe o seu sustento ou será colocado na rua. Não quero que me cause problemas. Posso vê-lo por dentro? Por favor. Você já viu antes? Por favor. Ela morreu. Praça Grovesnor, Londres. Ela era minha mãe? Sua mãe era uma vagabonda que morreu no momento em que deu a luz a você. Ela não era uma dama. Então quem era ela? Ela era uma dama. Vá ao seu trabalho. Vá! Continue! Vá! 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 Lá do jantar! Vamos, vamos! Vá! án! Vá! Vá! Apreciem-se! Apreciem-se! Vamos! Deus é amor. Deus é amor. Obrigada, senhora. Abaixem suas cabeças e agradeçam. Senhor, nós sinceramente agradecemos por este generoso banquete. Senhor, nós sinceramente agradecemos por este generoso banquete. E abençoe a generosa viúva Corney. E abençoe a generosa viúva Corney. Amém. 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 Ah, 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 ah! Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oliver, para onde você está indo? Para Londres, procurar minha família. Não diga que você me viu, está bem? Pode deixar. Oliver. Oliver, Deus te abençoe. A Deus. O que é que? 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 O que é que é que? O que é que? O que é que? Amém. Por favor, senhor, pare. Pode-me dar uma coisa... Caiu no caminho! Londres, 80 km. Londres! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Assim parece muito bom. O Salvador está chegando, irmão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau! Saare, горne, Senhor! Tchau, tchau, tchau! Tribunal! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Atchim! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Vem comigo, rapazinho. Eu não fiz nada de errado. Você ia roubar aquela maçã e ia ser pego. Não há nada mais errado do que isso. Roubar é uma arte. Eu não gosto de amadores estragando os negócios. Olha, eu só estava tentando... Aquele velho pega você, começa a gritar. E logo o mercado estará cheio de intrusos. E o que acontecerá com aqueles como eu, que tentam ganhar a vida desonestamente por conta própria? Desculpe. Qual é o seu nome? Meu novo companheiro? Oliver Twist. Tem onde ficar? Não, eu estou tentando encontrar a Praça Grovesnor. Escute. Eu conheço um velho homem que alojará você e lhe dará refeição decente. Em uma certa esquina agradável de Londres, o que é impossível de encontrar. A menos que você conheça um guia de confiança. Você conhece o caminho? O que você vai me dar? Eu sinto muito, mas acho que eu não tenho nada para lhe dar. O homem que tem algo para roubar é meu cliente. E o que não tem dinheiro algum é meu amigo. Jack Dawkins é meu nome. Muito prazer em conhecê-lo, Sr. Dawkins. Mas os mais próximos e mais queridos me chamam de esperto. O esperto astuto. Como vão os negócios? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos! É aqui onde o velho senhor mora. Vem comigo. Você tem que prometer que nunca dirá nada do que viu ou ouviu neste lugar. Eu prometo. Sabe o que é delatar? Contar? Tagarelar, revelar, denunciar. A pior coisa que um homem pode fazer com o outro. Não se preocupe, esperto. Sou muito honesto. Nada disso. Eu não me referi à honestidade. Aqui estamos. Oi, esperto. Seja bem-vindo. Olha o que eu tenho para vocês. Trabalhei muito hoje. Ah, mas a minha prata vale demais. Onde está o alfagim? Não, vamos trocar sim. Ah, tá bom. Tá bom, então. Vem. Fajim! Esse saquinho de prata aqui vale muito. Então tá, vamos trocar. Fajim! É com especial prazer que apresento a você meu novo amigo, o jovem Oliver Twist. Oliver, meu querido, é uma honra. É um prazer conhecê-lo também. Que sujeito educado. Obviamente foi criado sob as melhores circunstâncias. Olha só isso. Muito inteligente. Vem com seu próprio presente. Por favor, senhor. Isso é a única coisa que tenho no mundo. Por favor, não leve. Espero que com ele eu consiga encontrar minha família. Nós somos sua família agora, meu querido. Que colônia é essa que está usando? Francesa? Essência de porco? Meninos, vamos mostrar ao nosso convidado a hospitalidade que nos tornou famosos. Trapos para o jovem Oliver. Vamos lá, se mexa, garoto. Depressa. Isso, isso. Isso, isso. Mais pequeno. Este está bom. Este serve. Não, não. Este não. Nada. Não, não. Isso, isso. Este serve. Isso. Peguem mais, peguem mais. Não. Isso. Toma isso. Oliver, se sente confortável para tomar um pouco de café. Se o senhor tiver um pedaço de pão... Toma. Pode comer, toma bastante. Toma. 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 Vamos deixar você descansar agora, meu querido. Aqui, em nosso humilde alojamento, nós gostamos de diversão, mas também gostamos de paz e de contemplação silenciosa. Bill, não precisa bater tão educadamente. Nosso lar é seu. Gosto muito deste cachorro. Cadê o meu dinheiro? Pelo trabalho que fiz domingo passado. Aqueles itens não atingiram o que esperava. Não me venha com nenhuma de suas desculpas, Fagin. Você pode examinar os recibos e sabe como eu sou enjoado com meus documentos. Olá, meninos. Bonsai. Assuma os riscos. Se você me trair, faz isso. Bonsai, vem aqui. Aqui. Bom cachorrinho. Nancy, você traz um pouco de primavera para o inverno da vida de um velho homem. Besteira. Quem é esse aí? Oliver Twist, senhorita. Esse é o educadinho? Essa é a melhor qualidade desse menino, minha querida. Onde estão seus pais, Oliver? Eu não tenho. Então eu serei sua mãe. Gosta da ideia? Muito, senhorita. Nesse, pare de chorar e venha até aqui. Olhe para isto. O velho avarento está me roubando de novo. Meninos, o senhor Sykes e eu temos negócios para discutir. E vocês todos têm deveres a fazer. Vamos saindo. Descute, esperto. Fique de olho no Oliver. Não deixe nada acontecer aqui. Ele ficará bem. Vamos, Oliver. Vamos embora. Parece bom o pudim de ameixa vindo na nossa direção. Saiam daqui. Eu não tenho nada para vocês. Parem com isso, meninos. Parem com isso. Saiam daqui, meninos. Eles não querem nada de vocês. Eles não podem se aborrecer com um bando de pequenos pedintes fedorentos. Agora parem. Obrigado, obrigado. Um cheiro pelo seu trabalho. Obrigado, senhor. Por que você roubou a carteira dele? Você não viu como ele olhou para nós? Como se fôssemos lixo. E a jovem senhora colocou o lenço no nariz para não sentir o nosso cheiro. Meninos, o refresco é por minha conta. Esperto, há quanto tempo você está com o Fajim? Desde os nove anos. Minha família dormia nas ruas. Morreram congelados. Você não tem mãe? E nem pai também? Não me lembro do meu pai. E a minha mãe foi comida pelas minhocas. Sinto muito. Quem se importa? Eu vou encontrar a minha família. Mesmo que leve a minha vida toda. Para quê? Tudo o que eles fazem é dar ordens a você. Gritar com você à toa. E criá-lo para ser um cavaleiro. E o que há de errado nisso? Aqui está, senhor. Se você quer desistir de sua liberdade e diversão, e de tudo mais que vale a pena nesse velho mundo miserável e podre... Há muita bondade nesse mundo. Onde aprendeu isso? No orfanato? Eu só sei que se você for bom, coisas boas acontecerão. Bom com seus dedos e rápido nos pés, você quer dizer. Há muitos tipos de pessoas. Veja o Fajim. Ah, do tipo do Fajim, só quando há algum lucro pra ele. E a Nancy? Nancy, tudo bem. Mas há mal suficiente no Bill Sykes que compensa 100 Nenses. E você, esperto? Você é meu amigo? Amigos são inimigos disfarçados. Você não pode confiar em ninguém. Olha, eu tenho um rei. Eu tenho uma dama. Não, então eu ganhei. Não, eu ganhei. Sou eu a jogar. Vai. Meu tesouro. Tudo roubado. É tudo que eu tenho. na velhice. É um negócio terrível envelhecer. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Mas se você roubar de mim... Eu corto sua garganta. A pena de morte é uma coisa boa. Os mortos não trazem suas histórias inconvenientes à dona. Entendeu? Sim, senhor. Assustei você. Desculpe. É que... Se alguma coisa acontecer com aquela caixa... Eu terei que ir para as ruas pedir esmola. É que isso não é bom para alguém da minha idade. Mas eu não tenho que ter medo de você. Tenho, Oliver? Não, senhor. Ah, não. Você acha que pode voltar a dormir agora? Sim. Eu acho que sim. É um bom menino. Estamos felizes em ter você aqui. Fajin. Meu medelhão está aí, não está? Nesta caixa? É claro que sim. Ele é importante. Foi tudo que minha mãe deixou para mim. Então... O lugar mais seguro para ele é nesta caixa. Estamos rodeados por ladrões. O que você quer dizer com isso? Pelo que eu sei, você tem as joias da coroa escondidas. Se eu tivesse as joias da coroa, minha querida... Eu lhe daria pelo menos uma tiara. Que bom ver a sua expressão de alegria neste dia lindo. Bom dia, Fajin. Bom dia, senhorita Nancy. Bom dia, Oliver. Onde está o esperto e os outros? Já foram trabalhar? Eu gostaria de trabalhar também. É uma boa hora, meu querido. Primeiro tome uma xícara de chá, nem se coloque para ele. Vem, Oliver. Sente aqui. Está me olhando por quê? Será que esqueci de lavar o rosto esta manhã? Você é a dama mais bonita que eu já vi. Então você não conheceu muitas? Não. Você ainda é muito jovem. Que idade tem? Doze anos? Eu nem me lembro mais dos meus doze. Você é jovem, Nancy. Eu não era muito mais velha do que o Oliver quando conheci o Bill. Não muito. É claro que ele era diferente. Nenhum de nós suporta o passar do tempo tão bem quanto deveríamos. É uma vida árdua. Mas... feliz também. O Bill não vai gostar se eu chegar em casa de mãos vazias. Vamos, Fajim. Abra a mão. Está bem. Dê isso a ele. Para que fique feliz. Me rouba descaradamente. Eu sei. Ele é um ladrão e um assassino lentário. E eu sou um pobre homem velho. Até logo, Oliver. Até logo, Nancy. Adorável, não é? Eu gosto de fogo nas senhoras. Você não tem uma esposa, Fajim? Graças a Deus, não. Sou só. Mas tenho os meninos. Mas um dia eles irão me deixar. Irão crescer. Serão presos. E então, o que terei? Eu nunca deixarei você. Oliver. Você aquece meu pobre coração. Quer aprender um truque? Gosto de truques. O esperto me ensinou alguns. Ah, você sempre escuta o esperto. Faz dele seu modelo. Agora, está vendo este lenço que está um pouco para fora do meu bolso? Está vendo, meu querido? Estou. Acha que conseguiria pegá-lo sem que eu notasse? Pode fazer isso? Peguei você. Nunca deixe que te pegue, meu querido. Desculpa, senhor. Não, não tem que se desculpar. A prática o tornará perfeito. Desculpa, senhor. Excelente trabalho. Menino inteligente. Acho que nunca conheci um assim. Aqui está um xilin. Um xilin inteiro? Nunca tive um xilin inteiro antes. Mas ouça, Fajim, e verá muitos outros como este. Roubar? É isso que os meninos fazem? Não. Não. Não diria roubar. Eu diria... É mais uma redistribuição de riqueza. É como... Nós pegamos dos ricos e... Está vendo? Aqui os ricos. E damos aos pobres, que são... Que somos... Que somos nós. É como aquele conhecido... Robin Hood. Ouviu falar de Robin Hood? Ele foi um grande homem. Ele foi. Foi um grande homem. E você... Também pode ser um grande homem... Se escutar tudo o que eu disser. Agora... Oliver... É hora... De você começar. No seu trabalho. Eu declaro você... Oficialmente... Um aprendiz... Do nosso pequeno e feliz bando. Que você traga honra... E prosperidade... Para você. E seu humilde instrutor. Pode ir. Junte-se aos outros meninos. Aprenda seu ofício. Redistribua. Todo dia. E toda noite. E depois... Traga tudo de volta. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Nossa, que bonito. Não, claro. Tudo bem. É... Toma para você. O que acontece se você for pego? Os meninos do Fajim são pegos. O Jimmy Tate foi pego. O que houve então? Ele se matriculou em uma das melhores instituições de estudo do país. Ficou na prisão durante dois anos. Pense em toda a sabedoria que o Jimmy acumulou lá. Preso com os maiores ladrões de Londres. Que não tinham nada para fazer, a não ser ensiná-lo o que sabia. Eu não gostaria de ir para a prisão. Ah, não se preocupe. Eu cuidaria de você. Esperto. Será que um dia podemos procurar a praça Grovesner? Para quê? Foi lá que a senhora que está no meu medalhão nasceu. Ah, você não vai querer colocar o seu nariz em um lugar como aquele. Por quê? Você não está feliz onde está, Oliver? Estou muito feliz. Mas seu Fajim morrer, ele está muito velho, não acha? O que faremos então? Ah... Aí nós teríamos o nosso próprio bando. Eu serei o capitão e você será meu tenente. Nós seremos notórios. Seremos tão rápidos e escorregadios que as rapoeiras nunca nos pegarão. Procurado. Oliver Twist. Recompensa de cem libras por sua cabeça. O maior ladrão que Londres já conheceu. Eu já posso imaginar isso. Oliver! Sabe que dia é hoje? Não. É o dia em que você roubará o primeiro bolso. Que a Boa? Não, não é. Não, não. Ai 네가 olá. Ai, é o que você está fazendo. Ai, é meu Deus. Ai, uma vez. É o que você está fazendo. Ai, eu tenho a bola de dormir. Mas, especialmente na sua, você está conosco há apenas três meses. Tem observado com olhos de águia. Tem estudado com a mente de um grande e erudito estudante. Agora você tem que colocar essa enciclopédia de conhecimentos em uso. Eu quero que recite as três regras do ouro para mim. Nem todos os poços têm ouro, mas cheque-os de qualquer forma. Cheque-os de qualquer forma. Está perfeito. O crime não compensa, a menos que você pratique. A menos que você pratique. E três? Se você for pego, nunca, mas nunca, delate. Nunca, mas nunca, delate. E guarde. Guarde esta no seu coração. Bem, isso é tudo que eu tenho para ensiná-lo. Esta é toda a sabedoria contida aqui, nesta mente frágil. Você está pronto para o mundo. Esperto, este é um grande dia, esperto. Mas eu quero que você tenha uma carreira profissional de sucesso. Bom dia, Sr. Cosney. Quanto custa este livro? Ele está perguntando o preço. Você não quer nenhuma testemunha. É uma raridade, Sr. Cosney. Pronto, agora ele voltou a ler. Ele não vai notar se você colocar a mão no bolso dele. Boa sorte, colega. Tio Oras! O que é isso? Volte aqui! Pegue este ladrão! Pegue este ladrão! Se esconda, se esconda! Ele foi para aquele lado! Ele foi para aquele lado! Ajuda-me! Me solta! Me solta! Ajuda-me, por favor! Me solta! Me ajudem! Entra logo! Vá entrando aí, rapazinho! Essa é sua nova casa! É isso que eu ganho por ter tirado você das ruas e ter catado os piolhos da sua cabeça? É o que eu ganho, hein? Por ter dado a você todos os doces e chocolates que seu pequeno coração guloso desejou. Pago da minha maneira. Sou um respeitável ladrão. Lembra o que aconteceu quando o Jimmy Tade foi pego roubando? Nós tivemos que mudar o alojamento. Ficamos escondidos durante meses. Acalme-se, acalme-se. Jimmy era um dedo duro. Oliver não é assim. A polícia tem meios de fazer. O menino mais leal virar um traidor. Pode acreditar no Oliver. Ele é sincero. Para onde o levaram? Oliver foi matriculado naquela conhecida instituição do mais alto saber. Vá! Rápido! Vá! Descubra o que aconteceu com ele! Torne-se útil, seu pequeno canalha, estúpido, mimado! Este menino roubou o meu relógio. Ele faz parte de um bando de arruaceiros que está aterrorizando Londres. Ele é uma ameaça para a sociedade e deve ficar preso. Diga-me o seu nome, menino. Oliver Twist, senhor. Um nome muito peculiar. Obviamente, um nome falso. Onde estão seus pais? Eu não tenho, senhor. Você pegou o relógio? Não, senhor. Foi outro menino. Meritíssimo! Meritíssimo! Com licença. O menino está certo, Meritíssimo. Eu vi todo o incidente. Quem é você? O que estava fazendo na rua? Se prostituindo? Eu sou sobrinha do senhor Brownlow. Eu estava comprando na livraria quando o roubo aconteceu. O vendedor viu tudo também. Senhor Kourtney? Diga a ele. Foi o menino de chapéu que roubou o relógio, Meritíssimo. Este menino de chapéu é amigo seu? Qual é o nome dele? Eu não posso dizer, senhor. Responda! Seis meses por desrespeitar o tribunal. Próximo caso. Meritíssimo. Este menino não precisa de uma cela. Precisa de uma casa de pessoas que tomem conta dele. Só assim ele terá chance. Condene-o por seis meses e o condenará para sempre. Por que está preocupado com o que acontecerá com ele, minha jovem? Como o senhor pode não se preocupar? Ah, não. Tudo bem, meu jovem. Você pode ir. Mas eu aconselho a todos nesta sala a cuidarem de seus bolsos. Próximo caso. Olhe as flores. Flores. Oliver Twist? Eu vou levar. Obrigado por me defender, senhorita. Meu nome é Rose Mayley. Onde você mora? Com um velho e gentil senhor na armazinha abandonada. Ele é adorável. Não tem família nenhuma? Eu não sei, senhorita. O que acha de vir morar com meu tio e eu? Vai dormir na cama, terá roupas e boas refeições. O velho e gentil senhor espera por mim. Por que não experimenta só por uma noite? Você vai gostar da Praça Grovesno? Praça Grovesno? Você quer dizer que mora na Praça Grovesno? Sim, eu moro na Praça Grovesno. Eu moro na Praça Grovesno. e eu moro na Praça Grovesno. Senhora Bedouin, esse é Oliver Twist. Ele ficará conosco por uns tempos. E ficará no quarto ao norte com a vista do jardim. Prepare um bom banho quente. Eu acho que eu vou chamar o alfaiate para fazer roupas novas para ele. Venha comigo, Oliver. Então, quando a jovem senhorita falou com o Oliver, o que ela disse? Ela mencionou para onde o levaria? Deixe-me pensar. Eu tenho certeza de que vou me lembrar. Só preciso de um pequeno incentivo. vamos ver se eu me lembro o que foi. Algo sobre a Praça Grovesno. É, é... Brownlow. Ah, obrigado. Vou tomar meu vinho na biblioteca. Está bem, senhor. Boa noite, Oliver. É muito agradável tê-lo conosco. É ela. Quem? A senhora do meu medalhão morreu na Praça Grovesno em 1823. Quem era ela? Era a esposa do senhor Brownlow. Minha tia. Onde está o medalhão? Quero vê-lo. O que faz a gente estar com ele? O velho e gentil senhor. Ele está guardando para mim. O que significa? Significa... Significa que sua mãe pode ser filha desta senhora. Significa que você pode ser o neto do senhor Brownlow. E herdeiro. Agnes foi a única filha do meu tio e tia. Mas ela caiu em desgraça. Como ela caiu em desgraça? Ela ia ter um bebê. O pai era um homem casado. Ela foi para Londres e nós nunca mais a vimos. E ela sempre usou o medalhão como o retrato da mãe dentro. E se for o mesmo medalhão? Nós seremos primos? Seremos. Temos que pegar esse medalhão de volta. Ele não nos delatou no tribunal. Podia ter nos delatado. Bill, trazê-lo de volta. É muito arriscado. Ele está em boas mãos. Deixe-o lá. Deixá-lo lá? Vocês querem colocar nossas vidas nas mãos de um menino órfão que nunca roubou nada em toda a vida dele? Deixá-lo lá? A polícia está atrás de você há anos, Fagin. Se o Oliver contar, você pode ir até lá e bater na porta da torre e pedir que mostrem a sua cela. Enquanto a mim, serei enforcado assim que me pegarem. se a multidão não me lixar primeiro. Bill, não fale assim. Não fale assim. Não fale assim. Você comigo. Deixe-me em paz. Você, você, você merece umas chicotadas por deixar ele ser preso em primeiro lugar. Bem, pode parecer impossível, Bill, mas você está certo. Oliver sabe um pouco demais sobre nós. Ele pode deixar escapar algo no lugar errado. Estou dizendo a vocês, ele não dirá nada. Não de propósito. Só em conversas casuais. Então o jogo termina. Isso é o que eu estou dizendo. Nós temos que pegá-lo de volta. O que você propõe que façamos? É o que eu estou pensando. Nancy. Nancy pode nos ajudar. Não pode, Nancy. Hein? Bom dia, tio. Bom dia, querida. Nós mantivemos Oliver preso aqui a semana inteira. Ele precisa de ar por exercícios. Iremos ao jardim. Bom, eu tenho uma ideia melhor. Oliver, vem até aqui, sim? O que você acharia de levar esses livros de volta para o Sr. Courtney? Vai respirar ar puro, se exercitar. Muito bom, senhor. Eles são muito raros. Confio em você. Eu serei muito cuidadoso com ele, senhor. É a mesma livraria onde você... onde o seu companheiro roubou o meu relógio. Então agora acredita em mim que eu não roubei o relógio? Oliver, logo que você chegou aqui, eu realmente esperava acordar um amanhã e encontrar a casa toda vazia de cima a baixo. Mas você tem sido um convidado prazeroso. Agora, leve isto ao Sr. Courtney e ele dará a você meia libra de troco. Leve esses dez shillings e compre o que quiser. Mesmo, senhor? Ah, essa pequena tarefa não deve levar mais do que 30 minutos. Voltarei em vinte. Vinte minutos, senhor. Está indo para a Praça Berkeley. Conte ao Fagin. Oliver, Oliver. Oliver está na Praça Berkeley. Está indo na direção oeste. Brian! Sim, senhor. Chame o Bill Sacks. Sim, senhor. Chame o Bill Sacks. Ele vem vindo. Saco está preparado? Conheço o meu trabalho. Oliver! Oi, Nancy. Como você está? Por onde esteve? Eu só vou levar esses tempos. Não, não, não. Olha, o esperto está ali, viu? Esperto. O saco! Me dá o saco! Ah, é muito divertido. É. É. Você quer ir? Claro. Olha só, é o Oliver. Oliver, por onde você esteve? Oliver, por onde você esteve? Oliver, por onde você esteve? Poxa. Onde você esteve, Oliver? Fala, fala. Que prazer vê-lo de novo, meu querido. Deveria ter escrito avisando o que viria. Talvez preparássemos um jantar pra você. É. Oliver mendigou cinco livros. Isso é meu, Fagin. Não, não, não. Eu fico com o dinheiro. Você com os livros. Eu não quero os livros. Eu fiz o trabalho. E quero o dinheiro. Vocês não podem fazer isso. O dinheiro, os livros, são do Sr. Brollo. Ele parece o tipo próspero. Devemos explorar esse Brollo, Bill. Qual é o problema? Onde estava quando precisei de você? Oliver. O que você disse ao Sr. Brollo? Você contou a ele? Não. Contou a ele o paradeiro de nosso aconchegante casebre? Não. Você mencionou algum nome como Bill Sykes, Nancy ou qualquer outro querido compatriota? Não. E o mais importante, o que disse sobre o querido e velho Fagin? Só que você foi muito gentil, me acolheu e foi bom pra mim. Eu disse a você que ele não falaria. Oliver, você caiu nas mãos do inimigo e se comportou com um honra. Por favor, Fagin, me devolva os cinco libros. O Sr. Brollo vai pensar que eu roubei. Tem que começar a sua reputação alguma hora. Eu vou provar que não roubei nem que seja a última coisa que eu faça. Como? Com suas palavras, elas não têm valor agora, não acha? E depois, quem precisa de um menino como você? Além do Sr. Fagin. Deixe-o em paz. Você já fez maldade o suficiente por um dia. Não há cota na maldade, você sabia? Você trairia sua própria mãe, se é que teve uma. Isso não é uma dúvida. Minha mãe está morta, então nunca saberemos. Estúpida. Nenhum sinal dele? Não. Eu sabia. Uma antiguidade sem valor, perto da senilidade. Eu sei exatamente o que você faz. eu exploro eles, como eles são. Eu os uso, uso sim. Eu os alimento. Dou um teto a eles. Cuido deles, quando estão doentes. Eu cuido, cuido. Cuido, mas não é por caridade. Eu estou só cuidando do meu investimento. bem. Procure proteger muito bem o nosso pequeno investimento ali. Entendeu? Eu sei que isso parece inviável, Bill, mas não estou entendendo. para o nosso pequeno amigo, Oliver Twist. Um belo plano. você tem que fazer tudo o que o Bill Sykes disser e não vai se machucar. O que ele fará comigo? Ah, ele empregará você. Preste atenção nele, cuidadosamente. Ele é um tipo de gênio, e já, e ele vai ser enforcado. Algum dia, em breve, aprenda tudo enquanto pode. eu já volto. Vou pegar uma cerveja. Não está com fome? Não. Será que está doente? Eu só estou pensando no Sr. Brownlow e na Srta. Rose. Devem estar me odiando. Porque eu perdi as cinco libras e todos os livros. Você não pôde fazer nada, então não adianta ficar pensando. Vamos, experimenta a comida. Vamos, coma. Aqui. Quem você acha que ele é? Ele se parece um pouco com o Sr. Sykes. É o Bill. Bom, logo que eu o conheci. Bonito, não é? ele era meu cavaleiro. Eu não tinha família, casa, nada. Ele me acolheu. Ele não era tão ruim assim antes. Mas uma coisa leva a outra e quando você percebe. Gostou de ficar na casa daquele senhor? Foi adorável. ele foi bom pra você? Sim. E havia uma jovem senhorita linda também. Mais bonita do que eu? De maneira diferente. Vamos. Eu te levo de volta. Antes que o Bill volte. eu te levo de volta. Fique perto de mim, Oliver. Onde estão indo? Estávamos indo procurar você? Eu disse que voltaria. Não disse? Eu achei que ele estivesse com raiva de mim. Não podia deixar o menino sozinho? Podia? Ele podia escapar? Você não faria nada contra mim. Faria, Nancy? Já deveria saber disso. Não se pode confiar em ninguém. Isso não é verdade. Depois de tanto tempo, Bill. Está me machucando? Sr. Sykes. Sim. Você pode me ensinar a abrir uma fechadura? Fechadura? Que fechadura? Fajin tem algo meu trancado. E eu quero de volta. Fajin? Sabe onde o Fajin guarda seus tesouros? Ele tem um lugar secreto. bom, talvez eu e você possamos formar uma sociedade. O que acha? Sim. Como é esta fechadura? Este caminho não leva ao Fajin. Onde estamos indo? Quieto. Vai até lá. É a casa do Sr. Brollo. É. Eu não quero roubar o Sr. Brollo. Cala a boca. Sobe. Por aqui. Tudo bem? Sim, senhor. Livros? Onde está a prata? Eu nunca vi nenhuma prata. A sala de jantar. Vai até lá. O que mais eles têm? Joias, talvez? Nós já temos muita prata, Sykes. Fajin ficará muito feliz. É melhor nós irmos agora. Ah, é? E... Onde a dama da casa dorme? Não vai machucá-la, vai? Não vai machucá-la. Não vai machucá-la. Não vai machucá-la. Vamos. Cuidado, Córida! Vem, anda! Esse salvou minha vida. Que pena. Estou me referindo à travessa. Podemos derretê-la. Poderíamos ter muito mais. Mas esse menino deixou a sacola cair, não é? Foi um acidente. Deixe-me em paz. Não, crianças, não. Não devemos brigar. À noite, mesmo sem sucesso total, trouxe um certo lucro. É, e eu quero a minha parte agora. Não, Bill, não será possível. Tudo isso precisa de uma avaliação cuidadosa. Por que você não volta amanhã? Tudo bem. Não, não, não. Não, não, não. Acho que posso... Vou dar a você um pequeno... Pagamento adiantado. Você vem me enganando há anos, Fajim. E isso vai acabar. E então, sócio? Você vem? Nancy. Você vai ver. O que ele quis dizer com isso, menino? Eu não sei, Fajim. Alguma coisa está acontecendo por trás de mim. Eu não gosto que aconteçam coisas por trás de mim. Bill Sykes é ladrão lendário e assassino. Sabe o que eu faço com ladrões lendários e assassinos? Eu cozinho e como. Eu não sei. ...e você vai jogar? Eu já estou jogando. Eu já estou jogando. Eu já estou jogando. Eu já estou jogando. Eu sei o que você está pensando. A pior coisa que aconteceu comigo foi quando aquele esperto me pegou roubando aquela maçã e me trouxe aqui. Eu não estou pensando isso. Você é o melhor amigo que eu já tive. Lembre-se do que eu disse sobre amizades. Viram inimizades mais cedo ou mais tarde. Só que esta noite o Sr. Brawland me viu roubando a prateria dele. E o Sykes quase morreu. Esperto, não é mais um jogo. Nunca foi um jogo. Só pensávamos que era. Se algum dia tiver a chance de escapar, não vou culpar você. Viver naquela casa de ricos, com serventes e tudo. Pode conseguir um pouco de instrução. Agora não digo isso por mim. Não me acostumaria com essa vida. Mas você parece pertencer àquele lugar. Não. Não é pra mim. Mas se você tiver a chance, volte pra lá e fique por lá. O que quer que ela faça? Onde quer que ela vá? Está te traindo, não é? Cuidado com o que fala. Por que você quer que eu a siga? Não faça pergunta. Só obedeça. Eu não deixaria a entrar, senhor, mas ela disse que tinha notícias do Oliver Twist. Não quero ouvir mais nada sobre esse menino. Eu o acolhi da melhor maneira e ele se aproveitou de mim. Você acha que eu sou tão burro para cometer o mesmo erro duas vezes? Olha, eu não posso esperar mais. O que você está fazendo? É o Oliver, e ele está com sérios problemas. Ele roubou meu dinheiro, meus livros e metade da minha prata. Ele foi forçado. Eles colocaram uma arma na cabeça dele. Tio. Senhorita. Ele é um dos melhores meninos que eu já conheci. Espere aí. Eu não quero ouvir mais nada. O que é de errado? Você deve ser a bonita senhorita de quem ele falou. Quem falou de mim? Sra. Belden, solte-a. Oliver Twist. O que sabe do Oliver? Onde ele está? Vai parar na prisão ou coisa pior se vocês não o ajudarem. Eu tentei trazê-lo de volta quando você o deixou sair com os livros e as cinco libras. Eu sabia que estava sendo forçado. Mas eles estão com ele agora e não vão deixá-lo sair. Quem são essas pessoas? É aquele homem, Fagin? Não posso citar nomes. E se vocês me obrigarem, eu vou embora. Não, não vá. Não. Só queremos saber do Oliver. Pode trazê-lo aqui. Não. Aqui não. Em outro lugar, talvez. Eu tenho que pensar. Iremos a qualquer hora, a qualquer lugar. Você precisa de dinheiro, pagaremos o que quiser. Está bem. Amanhã à noite. Deixa eu pensar. Onde pode ser? A ponte de Londres. Eu vou ter que esperar um amigo meu dormir. Meia-noite. Meia-noite. Estaremos lá. Vocês vão cuidar bem dele, não vão? Está fazendo o trabalho pelo qual lhe paguei? Claro. Segui a velha menina. Ela está me traindo? Não está. Ela é leal como o velho Bullseye. E eu quero que me pague o resto agora. Está escondendo alguma coisa? Não. Então, o que ela está planejando? Nada. Eu mato você. Estou querendo fazer isso há anos. Agora conte. Ou eu mato você. Ela vai se encontrar com aqueles nobres mentidos da Praça Grovesner. Na ponte de Londres. Vai levar o Oliver até eles. Você está mentindo? Por que devo acreditar em você? Não passa de um mentiroso, enganador, ladrãozinho, não é? Um dos melhores. Ela não me trairia. Dou umas palmadas nela de vez em quando, mas não quer dizer que eu não... Desculpe, eu ser o mensageiro de mais notícias. Vai custar meio guinéu, sabia? O quê? Meio guinéu. Por favor. Onde está o Oliver? Ele saiu com o esperto. Para onde? Não sei. Eu tenho uma surpresa para você. Onde aqueles seus amigos da Praça Grovesner vão estar esta noite? A senhora Rose? O senhor Brown? Ponte de Londres. A Nancy ia levar você, só que o Sykes descobriu. Eu não sei como, mas acho que o Bill tem um espião. Então, eu mesmo o levarei. Esperto, eu tenho que pegar algo. Te encontro na ponte. Procure os sujeitos com os bolsos mais profundos. É lá que eu estarei. Até logo. Vem conosco. Vamos. Bill. Você foi seguida à ordem. Não minta para mim. Não é o que está pensando, Bill. Eu achei que você não fosse me trair, Liz. Foi pelo Oliver, Bill. Não, os outros sim, mas você não. Eu só estava tentando ajudá-lo. Anda, Oliver. Está tentando me punir? Não, não é nada disso. Por que eu tratava você mal? Eu juro por Deus, Bill. Você me trai e ainda jura por Deus. Não, eu não. Alguma coisa deve ter acontecido. Rose, vamos à polícia. Não. Enquanto houve uma chance de ela trazer Oliver. Musai? O que você faz aqui? Não, eu não. É. Uh. Ah, eu disse a ela. Não disse? Ela sabia das consequências. Nancy... Nancy... Oliver Twist? O que você tem aí? Nada. Traga até aqui. Coloque aqui. Você não vai me atrapalhar, não é, menino? O que é isso, nossas mãos? O tesouro de Fargin? Bom trabalho. Isso é sangue? Poderíamos ter sido parceiros. Poderíamos ter formado uma grande dupla. Eu só quero o meu medalhão, Sr. Sykes. Pode ficar com todo o resto. Que generosidade da sua parte, jovem Twist. Você só tem trazido problemas desde o dia em que apareceu. Vão por um fim nisso tudo? Então pode me matar. Eu não me importo. Eu não quero viver num mundo cheio de pessoas como você. Como eu? O que quer dizer como eu? Não há ninguém como eu. Não há ninguém como Bill Sykes. O que quer dizer com isso? Tem a senhora Corney. Ela me fez passar fome e me roubou. E Fargin, ele me sequestrou. Sequestrou? São amadores, não sabem nada. Pelo menos você pode dizer que conheceu o pior de todos. Vem. Uma noite amarga. Um homem velho deveria passar os dias em climas mais ensolarados. Bill. Como conseguiu isso? Foi o seu pequeno aprendiz. Ele roubou. Oliver. Então... Você se saiu igual a todos eles? É essa menina que deveria encontrar? É ela, pobrezinha. Descanse em paz. Aquele cachorro é do Bill Sykes. Ele nos levará a ele. Vamos, menino. Vamos. Vamos. Eu vou levar esta caixa. Eu vou embora de Londres. Nunca me verão de novo. Negocie, Bill. Vamos repartir os tesouros. Um terço para você, dois terços para mim. Isso é justo, não é? Você me mata, Fargin. Os anos que trabalhamos juntos, Bill. Anos em que você me roubou descaradamente. Você é jovem, Bill. Tem tempo suficiente para construir sua fortuna três vezes mais antes de morrer. Isso é tudo que eu tenho nessa minha velha idade, seu ladrão idiota. Você não passará desta idade. Isso é pelo que você fez, Bill Sykes. O que quer dizer, esperto? Ele matou a Nancy. Ele me fez traí-la e depois a matou. Você matou a Nancy. A Nancy o amava. Foi um erro terrível que você cometeu. Ela ia devolver o Oliver para aquelas pessoas. E o jogo terminaria. Eu fiz isso por todos nós. Um erro terrível. Bonsai! Bonsai! Aqui é um cheque de polícia com os leibos. Abra esta porta! Entregue-se! A caixa, Fargin. Nunca! Fargin, a caixa! Vem, menino. Vem! Suba esta escada. Por que está levando ele? Deixa o Oliver aqui. Sempre é bom ter um menino em frente a você quando alguém está querendo matá-lo. Seis! Sobe logo. Isso é o que você ganha por denunciar a Nancy. Não é? Não é? Por aqui. Vem. Onde está ele? 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 Pare! Saia! Saia! Agora você vai me dizer para onde o Sykes foi. Acho que eu o delataria? Tenho meus princípios. É pelo Oliver. Por favor, meu jovem, nós só queremos salvá-lo. Saixo o levou para cima do telhado. Ele foi pelo único caminho que há para chegar lá. Sobe! Mais depressa! Bem. Final do corredor! Vamos! 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 Depressa! Vamos! Eles estão lá! Espere, espere. Agora preste bem atenção, menino. Eu deveria cobrar pela educação que dei a você. Aqui nós nos despedimos. Eu me balanço até lá, escorrego até as docas, embarco num navio e vou parar na China. Temos que acertá-lo em cheio! Não! Não! Cuidado com o Oliver! O que está fazendo? Eu só quero o meu medalhão. Me dá a caixa. Nada disso! Eu falei para me dar a caixa. Não! Não! Oliver! Fajin? Eu achei que você estivesse morto. Uma última lição do Sr. Fajin ao jovem Twist. Nunca, mas nunca, presuma. Pobre Bill. Parece que ele chegou ao fim da linha. Oliver Twist! Pode descer agora! Nos encontraremos lá dentro! Vai, eu vou ficar bem. Vai como um bom menino. É um bom menino. Eu não vou até ter o que é meu. Seu? Seu? Eu não entendo, querido. O meu medalhão. Medalhão, 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 medalhão. Não lembro de nenhum medalhão. Fajin. A polícia... chegará aqui dentro de um instante, sabia? Um medalhão, não é? É muito bonito. Mas não é apropriado para um jovem tão bonito como você. O que acha de... um belo... porta-objetos para aquela mulher especial da sua vida, hein? Não? O meu medalhão, Fajin? Ou eu o delato. Delata? Delata o Fajin? Quem o acolheu quando você não passava de um maltrapilho e fedia como um porco? Delata o Fajin? Que ele deu roupas e o alimentou. Você me ensinou a roubar e a enganar. É, eu ensinei isso. E olha o que você está me dando em troca, hein? Quer levar meu tesouro que foi conseguido com muito esforço? E está ameaçando me delatar. O que está havendo com os jovens de hoje? Meu medalhão, Fajin? Pode levar. Vai. Vai, seu pequeno intrigueiro miserável. Fajin? É verdade. Você me acolheu quando ninguém mais acolheria. Eu poderia ter morrido de fome ou congelado. Não se preocupe, Fajin. Eu não vou morrer. Eu não vou delatar você. Vai. Vai. Vem até aqui. Vem. Vem. Muito bem. Vá. Oliver, graças a Deus. Senhor Brollo, senhorita Rose, olha aqui o medalhão. Nunca o perderemos de vista de novo. É, minha esposa. Você falou a verdade o tempo todo. Oliver, me desculpe. Não há nada para desculpar. Meu avô. Aqui está ele. Podemos ir agora. Esperto. O senhor Brollo vai te ajudar. Eu contarei tudo a ele. Então, ele falará com a polícia. E você será solto. O quê? Você quer me privar do meu direito de me matricular na maior instituição de estudo e aprendizagem? Eu só tenho medo que eles me coloquem em uma das prisões medíocres onde não há pessoas para me ensinar tudo o que preciso aprender. Eu espero que eles me coloquem na mais excepcional cadeia do reino. Eu não gostaria que fosse para a prisão. Ah, eu vou aproveitar bem o meu tempo. Então, quando eu sair, serei uma honra para minha profissão e uma referência para todos os ladrões. Viu, amigo? Nós conseguimos o que queríamos. Você achou sua família e eu ganhei a chance de me aperfeiçoar na minha verdadeira vocação. O que mais dois miseráveis como a gente poderia pedir? Eu irei visitar você. Não. Aquilo não é lugar para você. Só pense em mim de vez em quando. Eu nunca esquecerei de você, esperto. Eu também não me esquecerei de você. Vamos. E se algum dia você procurar por sua carteira e ela tiver sumido, saberá que o engenhoso esperto não está longe. Adeus, esperto. E aí, menino, entra logo. Vamos, vamos, vamos. A bondade é recompensada. Lembre-se disso, meu filho, e siga isso. Legenda por Sônia Ruberti